Gente, mais uma vez, a gente tá aqui no colégio, ainda estamos, né? E Milka tá aqui gravando. Aqui, gente, vai ser o campo onde os meninos, as meninas vão realizar atividades aqui. Vai ter o futebol gospel, vai ser uma benção. Milka só vai rir aqui atrás da câmera. Tá certo? Aí tem um espaço bom, um espaço muito grande. Aqui tem a quadra, né? Assim, tá um pouquinho assim, né? Mas a gente organiza assim, a gente for utilizar aqui também. E aqui vai ter momento de recriação. A gente vai realizar várias atividades aqui, futebol, como eu já falei. E quando for na hora de reunir todo mundo, a gente vem pra cá. As meninas vêm do colégio, ou da igreja. E os meninos vêm daqui das salas, onde estão. A igreja fica bem aqui, gente. Tá vendo? Por trás ou pela frente aqui, a traseira da igreja fica aqui colada com o campo do colégio. Então, lá na frente tem um portão, onde a gente estaciona os carros da igreja. Então, o acesso é bem fácil. Tá bom? Então, as meninas saindo da igreja, vêm direto pra cá pro colégio. Quando for almoçar, quando for realizar alguma atividade. Tá bom? E essa aqui é a parte externa do colégio. É bem grande. E vai dar pra gente realizar várias coisas. Tá certo? Depois a gente volta com outro vídeo, mostrando mais coisas do nosso acampadento. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.